A temporada de compras de final de ano já começou. Tá aí, né? Faltando só o dinheiro, mas tá aí. Tá aproveitando o feriado também pra comprar. Tem gente que vem de longe comprar na 44. O maior polo comercial da América Latina está otimista. A expectativa é de receber 3 milhões de pessoas neste final de ano e um faturamento de 1 bilhão de reais, que representa um aumento de 20% nas vendas em relação ao ano passado. É, todos os nossos hotéis estão com over, pra você ter ideia. Lugar nenhum em Goiás, lugar nenhum nesse centro norte brasileiro, acontece isso, só na 44. Então tá lotado, a previsão é muito positiva. Tem gente que vem de longe comprar na 44. Tô vindo do Amazonas, uma cidade que chama Manacapuru, que fica a 83 quilômetros de Manaus e que tem um comércio muito bom. O horário de funcionamento da região já mudou. As lojas estão abrindo às segundas-feiras, que é um dia que costumam fechar. E a partir de dezembro, também vão abrir aos domingos. A 44 emprega 150 mil pessoas e para o período de festas, mais 70 mil pessoas devem ser contratadas para vagas temporárias. Pra você ter ideia, a 44 tem movimentado mais do que cidades importantes, igual em Tubiara, Catalão, Jatai, que são grandes municípios de Goiás. A 44 movimenta mais do que esses municípios. Então é uma região muito importante pra Goiânia e pra Goiás.